Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. A diretoria do Verdão tentou a liberação do zagueiro das últimas rodadas das eliminatórias, capitão será desfalque no Campeonato Paulista. A decisão da Comissão Técnica da Seleção do Paraguai, por manter a convocação do zagueiro Gustavo Gomes, frustrou os planos da diretoria do Palmeiras. O capitão do Verdão será desfalque para Bel Ferreira nas quartas de final do Paulistão e em uma eventual semifinal do torneio estadual. A diretoria palmeirense havia solicitado a liberação de Gomes com o argumento de que os paraguaios não têm mais chance de classificação para a Copa do Mundo do Catar. A seleção está na penúltima colocação da competição com apenas 13 pontos, oito pontos atrás do Peru, hoje quinto colocado. Se o Verdão avançar até a decisão, Gomes pode ser dúvida até para o primeiro confronto, previsto para o dia 30 de março, um dia após a última rodada das eliminatórias sul-americanas. Além de Gomes, o Palmeiras não poderá contar também com o goleiro Everton e o zagueiro Kucevic, convocados por Brasil e Chile respectivamente. O lateral esquerdo Joaquim Piquerez, por outro lado, esteve na pré-lista do Uruguai, mas ficou fora da relação final e não será problema para o time de Abel Ferreira. E aí torcedor do Verdão? A convocação de Gustavo Gomes vai prejudicar o Verdão. Qual sua opinião em relação a isso? Escreva nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para ajudar nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.